Olá pessoal, Raquel Educação Canina, hoje eu tô aqui pra fazer mais uma pergunta do dia, vou pegar uma pergunta do YouTube bem legal que veio da Vanessa, pra esclarecer um ponto super importante pra vocês, que é a questão de cães que fogem, isso vale bastante pro pessoal que mora em casas, em cidades menores, em cidades de praia, e normalmente tem o hábito de deixar os cães soltos numa área externa da casa, e essa é uma pergunta super relevante pra todos vocês, vocês vão entender porquê, que eu vou tocar em alguns pontos importantes, que é o outro lado da moeda, não somente o exercício físico, né, mas vamos lá, a pergunta veio da Vanessa, a Vanessa é de Raquel, e quantas cachorras fujonas? Tenho duas cadelas adotadas, uma de mais ou menos um ano e a outra de por volta de três anos, moramos no litoral, num bairro onde há uma mata por perto, estão acontecendo alguns episódios de fuga das duas juntas, onde elas não nos ouvem no momento que fogem e disparam pra mata, e o retorno tem ficado cada vez mais demorado, como eu consigo corrigir isso? As duas são castradas e andamos com elas todos os dias, não lhes falta um passeio, nem comida, nem espaço, por favor nos dê uma luz, obrigada Vanessa. Vanessa querida, muito obrigada por sua pergunta, obrigada por sempre participar aqui, esse é um tópico super importante, e é um dos motivos pelos quais eu, eu bartelo bastante na questão de, de protocolo de segurança e confinamento, aonde entra o famoso uso da caixa de transporte, ou um canil, ou uma área reservada onde o seu combo está mais seguro, por mais que seja legal Vanessa, que você mora no litoral e tenha bastante espaço para suas cachorras, é como você falou, não falta atividade física, não falta espaço, não falta alimentação, não falta cuidado nesse sentido, porém, o que que está faltando, está faltando trabalhar essas cachorras para estarem no estado mais calmo onde elas estão? É super comum a gente ver clientes que têm cães maiores, cães que vivem na parte, que tendem a ficar mais tempo na parte externa da casa, e normalmente, o que que eu sempre falo aqui, o que que é comum para esses cães? Eles estão muito tempo sem supervisão, eles ficam bastante tempo sem as pessoas da casa, e eles fazem normalmente o que eles querem nesse espaço aberto. Um cachorro feliz não necessariamente precisa de muito espaço aberto o dia inteiro sem supervisão. Na verdade, isso acaba criando para o cachorro uma série de estímulos, ele está sempre escutando os barulhos do lado de fora, ele está sempre tentando engajar com alguma coisa que ele acha dentro do ambiente dele, e principalmente no seu caso, que é ambiente de litoral e praia, ele vai ouvir bastante movimento ao redor, e principalmente por você ter essa região de mata ao redor da sua casa, pode ser que tenha movimento de outros animais, enfim. O que que eu acho que é importante você lembrar? Mesmo que você trabalhe fora o dia inteiro, eu não sei exatamente como são seus horários, mas é ótimo que você tenha uma rotina bacana de atividade física, mas é muito importante seus cachorros aprenderem a ficar quietos dentro de casa também, tá? Pra todo mundo que tem área externa e tem cães maiores, tá? E quando eu falo de cães maiores, eu tô falando de cães com mais de 35, 40 quilos, cães muito grandes, vocês podem optar por terem canis ou caixas de transporte da super grande, daí tá com tamanho gigante dentro de casa, tá? Se você quiser optar por canil, pode construir um canil de alvenaria legal, o que é importante você considerar é que o canil tenha sombra, tenha espaço pro seu cachorro descansar, e ele não precisa ser tão grande, tá? Eu vejo muita gente construir canis enormes e muitas vezes isso acaba deixando o cachorro mais agitado ainda. Então, dependendo de como for a sua rotina e o tamanho dessas cadelas, se elas forem de tamanho médio, eu optaria por caixas de transporte e você ter períodos do dia onde seus cachorros vão descansar, cada um dentro da sua caixa de transporte. Se elas forem de um tamanho menor, se forem até tamanho de 25 quilos, mais ou menos, você pode ter as caixas de transporte dentro de casa, tá? Mesmo que as cadelas sejam maiores, isso tudo depende de você. Mas eu, Raquel, particularmente, não goste da prática de deixar cães do lado de fora o dia inteiro. Primeiro, eles têm pouco contato com você, eles têm pouca supervisão e pouca orientação da sua parte. Logo, eles vão criar os hábitos deles sem que você possa estar ali pra intervir, pra guiar os cães ao longo desse processo, tá? Por mais que você queira ter cães pra segurança, se você quiser que os cães fiquem do lado de fora à noite, de repente esse é o caso, não tem problema, mas eles têm que ter um período de descanso. Lembre-se, cães alertas, cães de guarda precisam descansar. Se o trabalho delas é estar à noite, que elas fiquem alertas à noite pra que elas possam te avisar quando alguma coisa acontece, permita que elas tenham um momento de descanso delas também, tá? Lembre-se que isso é um trabalho pro cachorro e lá fora ele tá sozinho, ele tá sem você, ele tá sem a sua orientação, sem a sua proteção. As fugas, Vanessa, provavelmente acontecem quando você abre o portão, quando você tenta sair de casa, não entra e sai da família na propriedade. Aí é de novo um outro processo que eu gosto de trabalhar. Você tem duas cadelas, uma de cada vez, você tem que condicionar elas com a abertura e o fechamento do portão da casa, sendo que isso não significa permissão pra elas saírem, tá? O que provavelmente tá acontecendo com você aí, Vanessa, é aquela questão. Eu não sei o quanto essas cadelas de fato convivem com você no sentido de convívio com orientação, tá? É como eu sempre falo, quando os cachorros ficam mais tempo lá de fora, de uma forma ou de outra a gente acaba intervindo menos e menos e menos. O nosso impacto na vida deles é menor, logo a nossa liderança fica desse tamanhinho. Então a gente acaba tendo pouco impacto real do comportamento do cão, na forma como o cachorro desenvolve hábitos no lado comportamental. E o seu caso é um exemplo típico. Elas não estão saindo correndo porque é uma questão de si ou porque elas são castradas e não é necessariamente por uma questão de exercício. É porque talvez exista realmente uma falta de estímulo real educativo pra elas no dia a dia. Se você mora em casa, você tem que aproveitar o espaço externo da sua casa pra trabalhar o comportamento dos seus cães. Tem uma série de coisas legais que você pode fazer do lado de fora pra quem tem espaço, né? Você pode trabalhar bastante o exercício do place com distração, você tem espaço pra isso. É o famoso exercício de tolerância, de controle de impulso. Quando você tem um espaço maior, você pode trabalhar. Você pode e precisa trabalhar essas cadelas no que eu chamo de recall, que os cachorros voltarem pra você. Isso é um exercício extremamente importante que você pode trabalhar com a guia longa e a comida do dia. Se você colocar isso em prática, todos os dias os seus cães vão aprender. A coisa do estímulo, essa coisa das duas saírem correndo, essa impulsividade, essa adrenalina descontrolada tem muito a ver com a falta de controle de impulso. Tem muito a ver com a inabilidade dessas cadelas de relaxar. E lembre o seguinte, você tem que condicionar o seu cão a relaxar quando você pede pra ele relaxar. Você criar um momento pra isso, não necessariamente quando ele quer. Então, eu sempre falo pros meus clientes que existe uma grande diferença entre o comportamento do seu cão performa quando ele quer versus o que ele performa porque você pediu pra ele fazer. É aí que eu acho que tem a grande nuance do impacto que a gente tem no comportamento dos cães. É quando você realmente estabelece uma hierarquia dentro de um relacionamento equilibrado onde você sabe o que é melhor pro seu cachorro. Então, você indica o que ele tem que fazer versus ele fazer porque ele quer. Porque, por exemplo, muito provavelmente essas cachorras têm um período de tempo que elas descansam lá fora. Mas elas descansam quando elas querem, aonde elas querem, no tempo delas. E elas levantam na hora que elas querem. Elas correm na hora que elas querem. Assim vai, tá? Então, primeiro passo pra você, tá? Considere o tamanho delas. Se elas forem de um tamanho razoável, até 20, 25 quilos, eu investiria na caixa de transporte. Uma pra cada uma. Uma caixa de transporte dentro da sua casa, tá? E você tem que ter momentos do dia onde elas ficam descansando lá. Vai ser... Você... A caixa de transporte também vai te ajudar na questão de você treinar uma de cada vez. Lembra? Você tem duas. O treino de portão tem que ser feito com uma de cada vez. Guia longa. Use a comida do dia. Não sei que tipo de ferramenta você usa, mas seria interessante. Se você quisesse investir no Apron Color, seria ótimo. Aí Color seria melhor ainda. Mas o treinamento tem que ser constante e tem que ser todo dia, durante um bom período aí, pra que as suas cachorras entendam que o portão nada mais é do que uma restrição de espaço. Restrição de espaço é uma coisa muito importante que o cachorro precisa aprender. A partir dessa barreira, eu não posso passar, a não ser que eu tenha a orientação da pessoa que tá comigo, do meu dono, do meu orientador, né? Então, é importante você praticar. Praticar recall o cachorro e voltar pra você. Isso você pode fazer na área externa da sua casa. Você tem que praticar o cachorro sentar e esperar o portão abrir. Deitar de preferência. O famoso exercício do place que eu falo bastante. Exercício do place, ele pode ser feito em qualquer lugar. Lá fora, você pode especificar um tapetinho, um espacinho. Trabalhar isso. Tem alguém da sua família que pode te ajudar abrindo e fechando o portão, enquanto a cachorra tá na guia longa. Você vai ter oportunidades diversas de praticar isso, tá? O que você não pode fazer é deixar isso continuar acontecendo, tá? Então, agora, nesse primeiro momento, elas não podem ter acesso ao portão quando você vai entrar e sair de casa. Aí você vai ter duas caixas de transporte, terminar uma de cada vez nesse tipo de prática, tá? Guia longa, coleira no pescoço, use a comida do dia para recompensar elas ficarem no espaço e corrija, ou seja, traga ela de volta, limite o acesso dela ao portão, traga ela de volta para você quando ela tentar sair, tá? Suas cachorras têm que entender que lá fora, sem supervisão, não existe. As suas caminhadas têm que ser caminhadas bacanas, têm que ser caminhadas estruturadas, com as cachorras do seu lado, andando direitinho. Se elas forem cachorras do tipo mais atlético, tente fazer caminhadas longas, de pelo menos 45 minutos, caminhadas estruturadas, direcionadas e tente passar mais tempo treinando o básico, tá, gente? Coisas de obediência que são simples de treinar e quando você tem um espaço externo na sua casa, você pode pôr isso em prática todos os dias, é o que eu falei, ensine o seu cachorro a sentar, ensine o seu cachorro a deitar, ficar e esperar por um período longo de tempo. De novo, nome do jogo é duração, nome do jogo é paciência e tolerância e eu acho que usar as caixas de transporte seria essencial, tá? Você pode alimentar suas cadelas na caixa de transporte, você pode começar com períodos gradativos onde uma tá descansando e a outra tá treinando, você pode ter períodos onde as duas estão descansando, você pode ter as duas na caixa de transporte quando as pessoas forem entrar e sair da sua casa e gradativamente você treinar elas pra elas tolerarem a questão da abertura e fechamento do portal. Mas lembre o seguinte, não tenha como objetivo que as suas cachorras façam tudo sozinhas, que você treine durante um período e daqui a pouco lá fora você pode deixar que nada mais vai acontecer. Não é que isso não pode ser alcançável, mas isso não é o ideal. O ideal é que você participe mais ativamente do processo com elas, mesmo que você queira dar mais liberdade pra elas lá fora, mas você participe do convívio com elas de uma forma mais educativa. Trabalhe o comportamento dessas cadelas, o que tá acontecendo é super perigoso e numa dessas elas podem não voltar ou podem se machucar. Ambiente de mata muito alta, tem uma série de perigos pros cães, entre cobras, ratos, outros animais que podem realmente machucar elas, tá? Então considere tudo isso aí. Se você quiser, depois me passe o tamanho delas, exatamente como é a rotina, porque muita gente caminha, mas às vezes a caminhada não necessariamente estruturada pode deixar o cachorro mais adrenalizado ainda, versus deixando ele mais calmo. Enfim, me dê mais detalhes se você quiser, mas considere isso que eu te falei, tá? Se você quiser construir canis externos, não tem problema, mas considere que eles não devem ser tão grandes, eles devem ser cobertos na lateral e em cima, e devem ter uma área de sombra, pra o seu cachorro não ficar exposto ao sol e os elementos do lado de fora, tá? Mas eu gosto mais da caixa de transporte, eu acho que é uma forma de você ter o cachorro dentro do seu convívio de uma forma mais segura, e você prezar mais pela calma e pela tranquilidade do animal, tá? Sempre do lado de fora tem uma série de estímulos, e quando o animal se sente mais protegido, é quando ele tem a sua orientação de forma mais constante, e treino constante, a participação da gente na vida dos cães de forma constante faz toda a diferença, tá bom, Vanessa? Mas obrigada pela sua pergunta, obrigada mais uma vez pra todo mundo que participa aqui, eu vou tentar responder mais algumas perguntas que eu tenho do YouTube aqui pra vocês, tá bom, pessoal? Quem tiver dúvida sobre esse, qualquer outro tema, deixa aqui nos comentários desse vídeo, vai ser um prazer, a gente mandou pra todos vocês, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê muito bem.